Se for do bailão, vamo cair pra minha dita Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Eu vou botar tudo na tua buceta Garota você tá, muito safada Ô garota tu tá, muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala Joga na buceta, na onda da bala